Saudações, pessoal que quer mais de um tostão no bolso, é isso mesmo. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje, pessoal, uma participação especial com o nosso querido Arthur B. Fala aí, meu caralho. O Arthur, pessoal, é o afiliado da minha amada. Ele passou o final de semana aqui com a gente. E eu deixo descobrir uma coisa muito bacana do Arthur, que é o quê? Porque ele gosta muito de Minecraft. É isso aí. Minha raiva, tá? Minha raiva. Ele gosta muito de Minecraft, pessoal. Ele já jogou antes, mas nunca jogou com a gente aqui no canal. O Ciclo hoje vai ser. Isso mesmo. O canal do tostão, o game, a bola. É isso aí. Hoje vai ser a primeira vez que ele vai jogar com a gente, então. Então, pessoal, bora ver o Arthur jogando Minha Carta? Vamos ver se o cara é bravo? Então vem com a gente. Bom, meus amigos, estou aqui no Minecraft com o nosso queridíssimo Arthur B. Fala, galera. Agora vocês vão saber como é que o mestre joga. É com você, Arthur. Fui. Tá vendo? Vou pegar o seu lábio? Isso. Fala pra eles aí, o que você sabe de Minecraft, Arthur? Eu sei fazer portais de Minecraft pro Ender Dragon, sei ir pro Ender... Preciso, preciso pegar as pélulas do Ender e pode ir em Blazer e matar Blazer pra conseguir fazer a pélula do Steam. Pra poder matar o dragão e zerar o Minecraft. E também vou tentar matar as criaturas do Minecraft. Pra mim não morrer igual eu morri antes. Isso aí, então, bora pra frente, vai, né? Quero ver aí você com o bom você é, do cara. Fala, mas vai, qual é a sua habilidade? Tá, pessoal, no modo criativo, né? Porque, né, pra ele poder... Guarra! 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 Matar você! Aprendendo a fazer alguns movimentos, porque é no computador e não sabe mexer. Então, né, a gente bate pelo smartphone. É isso mesmo! Pessoal, ele tá aí fazendo o quê? O que você tá fazendo? Fala pra eles. Pegando madeirinha porque eu gosto de madeirinha. Ah, isso aí, pessoal. Ó, gente, caso vocês não saibam, né, é claro, deixa o like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, curta o comentário, compartilhe, né? Arthur, fala pra eles o que tem que fazer, como chega no nosso canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like, porque a gente tem que chegar a 100 mil inscritos. Ah, isso mesmo, cara. Muito bom, conto demais. Tudo isso que eu falava, pessoal. O Arthur é tanto, pessoal. O Arthur é porque o nome dele é Arthur. Arthur, só que eu já inventei um nome pra ele aqui de youtuber, que é Arthur. Muito criativo, né? Eu sei. Mas, enfim, pessoal. O Arthur vai criar ainda também um canal no YouTube, não é? Um canal de game, gravar vídeo ali. Não só no Pokémon Go, é só um Pokémon. São treinando as ilandais, porque eu quero capturar o World War, que é muito legal. É isso aí, pessoal. Tá ligado, tá ligado, né? O canal do Arthur vai ter Minecraft e vai ter também Pokémon Go, pessoal. Porque você tá bravo, não entende? O cara gosta de empreendário. Beleza? Calma aí, que eu tô afogando. Calma, porque a Eva já vai, já. Au, au. Ah, vai, pô. O cara tá voando. É, o cara tá voando. Eu consigo voar! Eu consigo voar! Voa, voa, voa! Voa, voa! Olha como você tá alto. Vou pular no mar, vou pular no mar. Tá saindo de cima dessa árvore. Alô, ó. O planilha, olha. Não, cadê, cara? O ar tá tão bravo, caindo no alto, ele não sei de quantos metros, quilômetros. O cara tá tudo indo. Tá bravo. Calma, menininha. Aí, ó, o Wenderman. Você já viu? Aí, ó, você... Aí, ó, o Wenderman ali, ó, ali. Você pega o bloco assim? Não, porque você já tem bloco. Então, você aperta os descontinhos. Aí, ó. O bloco ali, viu? Você tem bloco, você tem armadura. Você tem tudo já disponível para você, meu grandioso. É isso mesmo. Quem disse que o Arthur não... Eu preciso de alça. Bom, gente. É isso aí, tá? É só um videozinho, assim, de início, né? Que o Arthur, a gente tá pegando aqui as mães aqui no celular. Que é a primeira vez que ele joga, né? É só pra você pensar... Primeira vez que ele vai, que eu sou sobre o 3, gente. Não, só pra você ver a história aqui no nosso canal, né? Eu tô vendo aí que você tá, né? Você tá ficando aí com alguns comandos, coisa e tal. Ah, porque é aquilo, né, gente? De um celular pra outro, como eu acho que seria... Tô precisando disso aqui, né? Como é que é um negócio chamado... O nome é chamado de... O nome chamado é... Beber batata. Dá mais vida pra gente. Beber batata? É. O que é isso? Isso aqui, ó. O totem de imortalidade. Ah, tá. Esse é o totem de imortalidade. Não, eu não sabia que tinha um totem imortalidade. Olha aí, pessoal. O próprio cara é bravo. Ele na mão, porque eu acho que eu... Os paranóis. Tá lá. Então, ele é bravo. O cara não sabe, ó. O que sabe? O pessoal, mas eles é... Gente, tá? Pode ficar aí... Ah, 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 eu tô te tentando. Tanto jovem. Olha só a quantidade de batatação. O teu protagonismo. Nem podendo. É isso aí. Você tá com o totem na mão, ó. Ó, legal. Ele fica segurando dois totem. Pra que dois totem, fiote? Que só um vale, né? Não. Não inventaram pra ficar com o totem, porque acho que eu gosto de totem. Eu vou ser imortal assim. Imortal, sou natural. Bota aqui na força, né? Não, não, não. Olha, e aí? Esse é o primeiro videozinho do nosso querido e amado. Tudo e tal. Vocês vão ver mais vídeos dele aí. Fiquem ligados aí, tá bom, gente? E é aquilo, né? Ele vai mostrar pra vocês coisas incríveis nesse mundo maravilhoso. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do video. Tá? Qual a música que vocês curtir, comentar, compartilhar. Gente, olha o que vocês acharam do Arthur. Do apelido dele de YouTube. Arthur, o que você achou desse video? Fala pra eles. Eu amei. Gostei. Gostou? Fala. Olha pra eles, pra pessoal do canal. Pessoal, vocês são bravos demais. Eu sou bravo, no fim. E ainda possível, se inscreve no canal. No canal. Porque esse canal é muito bom. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. E até a próxima. Valeu! E até a próxima. E até a próxima.